E eu não vejo mais o brilho, não vejo humanidade Só vejo o medo descaso dessa cidade Olhares são espelhos da alma, mas se quebrou No fundo vejo apenas sofrimento e muita dor E não, vejo soluções pra essa amargura Criança cedo aprende a ter o cano na cintura Cultura no Brasil virou piada Onde sensualizam desde cedo e não incentivam a leitura Talvez seja um sonho ou quem sabe um pesadelo É morte, em beco o sangue escorre pelas ruas Vários menor no corre armado de parafal Mas para feio cê tem que tá armado de literatura Sua mãe grita, filho joga o fuzil no chão Pelo amor, larga disso, isso é mera ilusão Na troca vários dormem, mas não é berço de ouro Rinha de sangue e osso, quem não morre é paredão Pensa na sua mãe que tá em casa te esperando A comida pronta passando pano no chão Enquanto cê passa o pano pro crime Vive perdido achando que tá crescendo Mas tá na contramão Quantas vezes cê abraçou sua mãe e disse Eu te amo Coroa eu juro que eu vou mudar de vida Mas se deixa fazer a cabeça Focando poder e ganância Tio continua na mesma rotina O céu azul tava tão lindo A enxurrada na calçada O esgoto aberto é chafariz dessa quebrada E o teto desmorona perante a rapaziada Eu sinto pena mais uma família sendo soterrado Meu pai até quando isso? A voz do rap já não surte mais efeito como deveria Mas se o fim tá perto e não descansa um segundo Me fala porque que eu deveria Enquanto o pobre é tratado como favelado E bandido deputado encobre mais uma propina Normal na sua rotina Sangue suga, morte à vista O descaso é parasita Se aproveita das feridas Quantos pais que não assumem Mas na hora H não somem Só semeiam seu sêmen Mas não se tornam mais homens Criança abortada Mãe solteira passa fome E o canalha não dá nada Nem dinheiro para as compras Mundo não é para os fortes Ou pra quem fingir melhor A dor do parto Nem se compara com essa vida Todo ódio, todo medo Toda angústia sofrida Todo remédio ainda é pouco Pois a paz não cicatriza Depressão virou piada Dizem ser lamúria A dor do outro não comovem Dizem ser frescura Pessoas abandonadas Vem a vida tão escura Suicídio é liberdade Depois todos se preocupam e te amam Depois todos te ajudaram Não é verdade? Amor ao próximo não passa de miragem Sensação de Deus ausente Se afunda na cocaína Vira coruja Olhar fixado em cada esquina O preço sai bem caro Pra quem vive de tratado Pra não sentir mais dor Se afunda, não pode macaco Tua vida não é piada Onde só se acha graça Meu Deus A humanidade tá brincando com a ternura Tortura, tontura Incômodo no cômodo Vem do Jornal Nacional Me dá enjoo no meu âmago Concentro toda a minha liberdade Escrevo o que eu sinto O que eu vejo Não é só miragem Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau